Sou eu ou o mundo está ficando louco? Hoje em dia, ninguém mais se comunica e todo mundo se trumbica. As palavras perderam sentido porque a cultura da lacração provocou essa doença na sociedade. Agora ninguém fala todos e todas. Falam todes. Seja lá o que quer dizer isso. E olha que essa onda pegou geral. Até mesmo a página oficial do Museu da Língua Portuguesa. Outro exemplo foi o que aconteceu na convenção partidária que uniu a aliança de Lula e Alckmin. Onde a apresentadora falou, ao invés de esclarecimento, escurecimento. A esquerda tomou conta de tudo. Até da nossa fala do cotidiano. Quero aqui fazer um escurecimento ou esclarecimento. Enquanto os lacradores estão preocupados com pronomes neutros, as crianças não sabem ler e escrever. E eu tenho como provar. Eu estive numa comunidade da Ui que eu ajudo 1 mais 1. E fui ler um livrinho para as crianças da Branca de Neve. Eu falei, qual o nome desse livro? Duas crianças, uma de 7 e uma de 9, não sabiam ler Branca de Neve. Essa é a realidade das crianças. Como debutada por São Paulo, eu quero impedir o assassinato do português. Para que a educação de nossas crianças não saia prejudicada. Quem ama a língua portuguesa como eu, não lacra nem deseduca.